Estamos aqui com a parte 13, meu Deus, fui pra lá sem querer. Tá vendo? Sabe por que minha gravação às vezes fica ruim, cara? Sabe que meio que eu fico balançando esse negócio e atrapalha vocês ouvirem a minha voz, né? Atrapalha pra vocês ouvirem a minha voz. Quando eu fico mexendo nesse negócio, ó, vocês não estão nem ouvindo minha voz direito, porque eu tô mexendo nesse bagulhinho aqui, ó. É melhor evitar de mexer nisso. Vou evitar de mexer nesse negócio, então. Aqui na parte 10, minha gravação saiu horrível, horrível. Acho que na parte 11, minha gravação saiu horrível. Minha gravação não saiu muito boa, porque meu rapaz não tá com esse direito, é isso. Bom, bora testar o... o Sony Wave. Nossa, rápido pra caramba esse cara aí, ó. Perdão, vou usar o que, mano? Ah, caramba! Perdeu alguém sem querer, mano. E aí Nossa, ele é rápido a cara. Vou escapar, tchau, tô a fim de enfrentar vocês não, não quero lutar com vocês não. Vem embora, tchau. O Mega Man abriu os dados misteriosos. O Mega Man ganhou o chip Hidesold C. Se não é um código muito bom não, cara. Se não é um código da hora não. O que eu vou fazer então? O que eu vou fazer mano? Sério? Não posso escapar não? Ah não mano. Não posso escapar. Vou embora. Tchau. Esse chip de escapar apareceu na hora certa. Não sei não. Vou escapar na hora errada. Essa bola que ele joga é muito lenta, cara. Essa bola que ele joga. Abra, bubble, bubble, bubble é bom. Burble é bom. Burble é bom. Burble, burble é bom. Still... de arroz, oz, vou colocar no lugar de quem cara? coloquei no lugar do... venga me injurou a manivela a vaga parou venga me abriu pros dados venga me abriu pros dados venga ganhou o chip é o IC ele é bom pô posso colocar no lugar do sword sei lá cara vou colocar no lugar do sword eu tenho dois swords cara sword também não tá sendo muito bom assim não não, chip tão... ué? posso ir... ah tá... confundir ah, bora testar o... burpley 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 vou usar o... guetsman ou fireman vou usar o fireman pra matar uma ne... ah não podia ter usado fireman agora deixa não podia ter usado fireman com aquele outro burpley que tava com 80 de... de danos cara ai o fireman ai o fireman já podia matar cara esqueci mano então tá... vamos usar aqui então a roll agora usar a roll cara ela ataca e recupera e dá 60 de... ela dá 60 de danos e recupera você ainda e o ataque dela e o ataque dela causa é 60 de danos o burpley o burpley o burpley é ótimo hein velho eu gostei do burple hein bora colocar no lugar bora colocar no lugar de quem steel são bons cara colocar no lugar do do steel o código... acho que era o... o código S é bom mas o código P não é porra nossa de novo hein nossa de novo hein ah não mano dá pra ter ido dá pra ter ido bora lá fireman então fireman vai finalizar o burpley 7 bora bora divertir programa avançado abc Se quer não! Bora lá! Ah, eu ganho meu primeiro dash attack Esse é o dash attack Qual o nome desse chip? Dash attack Derruba tudo no caminho Ele é bom por 90 de danos 80, não me lembro não Não vou colocar no lugar do escape não Porque vai ter uns inimigos Fortes, né? Aí eu posso morrer Aí não vou poder escapar, pô Vai ser deletado, então não é bom Tirar o escape Posso colocar no lugar do É Colocar no lugar do Shauna Wave Qual o nome daquele chip? Ah, pois eu Aquele chip lá dos matchs Cara, eu precisava Estou me perdendo, cara Já que ele é lento É mais fácil acertar ele agora Ó Bom pra caramba esse chip, hein? Mate ele rapidinho Ah, cara, fica arrebonizando O folder Fica demorando Fica organizando toda hora o folder Demora, cara É, eu tenho duas swords Então eu coloquei Cara, eu quero escapar, mano Namorado do Megamin é bom, hein? Amorado do Megamin é bom, hein? Amorado do Megamin é bom, hein? Nossa, Burbler é ótimo, cara Gostei desse chip, hein? Aí, cara, eu tenho que saber Eu tenho que desligar essa água, cara Onde que eu vou desligar essa água? Como? Ai, mano Aí não, né? Estou me perdendo, cara Sabi que me ia acertar Eu tenho que desligar essa água 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 Tá, não é por aqui Tá, não pode ser por aqui Não pode ser Queria escapar, cara Ah não, muito apeliativo, ó É muito apeliativo Ó, bora descer É melhor usar o ROW ROW a gente pode usar depois Ó, é bom, hein Aquele chip é bom, aquele chip lá do Ah não, preciso da ROW, preciso de você, cara Preciso de você, ROW Viola, recupera o meu HP Por isso que eu gosto da ROW Ah não, mano Ai não, né Ai não, cara Por favor, não, não, não Não, 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 não Põe não, né Vou recuperar Vou me recuperar Vou fazer o teste até aí Não, né Só pode atacar aquela NU Só quando ela ataca primeiro, cara Põe não, 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 não Aí consegui me livrar daquela nua O que eu vou fazer, mano? Será que eu tinha que ligar aquela água? Ah, consegui Consegui passar daquele lugar Tava difícil, hein? Primeiro eu vou usar o Dash Attack contra aquele carinha aqui Tinha que esperar ele vir, cara Você pode se recuperar Queria usar o Row Contra aquele fantasma, cara Esse fantasma é chato Cadê você, Row? Ataca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá, vamos desativar essa água Pronto, liberamos o caminho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está gravando. Beleza. Vamos lá. 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 o jogamento vai dentro do mundo para acabar com os vírus né, vai e constrói, ao invés de construir o robô, constrói os vírus né e cria os vírus, para destruir computadores, qualquer tecnologia, para causar acidentes você é legalzão né pô imagina se tivesse um problema aí é um bloco cara vai dar esse ratinho ali vou abrir o vídeo aqui vou dar uns 81 aqui o ouro o que que eu posso usar cara tá, se eu morrer eu vou usar o recovery 120, se eu estiver quase morrendo vão recuperar ah sério, é um mano meu deus, isso é uma pelões é vou ter que usar o recovery 120 nossa que apelativo cara pode ser um problema que será uma coluna é um problema é um problema é um problema é irei . . . Vou pegar o fogo, vou pegar o fogo. Eles também vão matar aquele primeiro rato. Tá, agora um chefe que eu faço agora. Vai atacar no mesmo lugar, beleza. Muito obrigado por ser um completamente livre. Vou usar o Steer. Não posso escapar nada. Vai matar você. O 2 contra 1 fica difícil pra mim, né, pô? Agora o 1 contra 1 é fácil pra mim. Nois naves pra você lutar fica difícil, né? Como sempre. Acho que aqueles eram os vírus que causaram o bug. Fácil, né? Eu vou mandar um chip de fogo. Derreta o gelo no programa Pomba d'Água. Certo. Já terminei aqui. Ok. Vamos voltar pra cidade e ver como está a água. Vamos voltar pra cidade, né? Vamos ver a água na cidade de Densit. A CDC é tipo Densit, tá? Vocês podem falar Densit pra ficar mais fácil. A cidade deve ser lá no Japão, né? Eu acho que esse geu conta a história do Japão, cara. Meu Deus, se abriu. Ou sei lá. Não sei se conta a história dos Estados Unidos. Não sei. É do Japão mesmo, porque Megami fica no Japão. Então deve contar a história do Japão. Cara, o Leng, cara. Ele usa... Olha. Não estou falando que ninguém copiou ninguém, não, cara. Vou te falar umas coisas parecidas entre Megamiro e Naruto, cara. Naruto, ele usa uma bandana, cara. E o Leng usa uma faixa, cara. Olha essa faixa do Leng aqui, cara. Pô, muito parecido, né? Não, pô. O Leng tem um cabelo gozinho do Naruto, cara. Meu Deus, velho. Olha quanta coisa parecida. Uma faixazinha que o Leng tem, cara. Tem um tipo parecido do Ben 10, aquele simbular do Ben 10, só que é do Megami, né? E também o Naruto usa uma bandana, cara. E tem um cabelo pra trás, só que o Naruto é loiro e o Leng tem cabelo marrom, cara. Leng tem cabelo castanho, então... Os dois são bem parecidos. E o... E o chefe chamado Shadow Man. O Shadow Man é muito parecido com... Ah, sei lá. Meio que o Sasuke, cara. E também o Shadow Man faz o Juntic do Clone das Sombras. Cacete! Então vamos pra fonte da escola. É nisso que dá se ficar zoando o jogo. Tô falando que ninguém confiou, não. É... Os profetas têm umas coisas parecidas, né? E o Chega é uma informação bem parecida. Bem... Bem, agora tem água mais... Mais, papai. Preciso de água. Água vou beber. Hã? Essa água tá... Tá bebendo água. Você tá bem? Leng? Bom trabalho, herói. Jout? Agora a cidade inteira está bebendo água poluída. O verdadeiro problema está no programa de filtragem. De quem será a culpa? Não se meta dessa vez, ok? Leng, foi mal. Eu errei feio. A culpa não é sua, Mega Man. Vamos voltar lá. Não podemos desistir agora. Vamos resolver o problema. É... Mega Man e Leng precisam cometer um erro. Carro de um professor. Modelo mais. Comprouco. Parece. Leng e Minus. A situação piora quando as pessoas desmaiam. Por falta de água. Lembre-se. Não é beber água contaminada. Não é beber. É... É... Prontinho. Não é beber. Eel Ahem... Sorry. Eme eu devo abrir? Claro! E aí, procurando pelo menino que foi socorrito, esqueci de dizer que o sobrenome dele é Freud E parece que a WDAP está envolvida, boa sorte E ela disse, Freud, é o nome do cara que vimos no centro de água Ou seja, a WDAP, o filho do Freud, fez ele bugar o programa As coisas começam a fazer sentido E ai, por que não, disse mais cedo Talvez o Dr. Freud pareça o Bug, se salvarmos seu filho É boa ideia Um e-mail novo E ai, procurando pelo menino que foi surprestado Esqueci de dizer que o sobrenome é Dene Freud E parece que a WDAP está envolvida E é, boa sorte Ah, tem a noite do Higgs Ah, pois vou lá A gente procurou um menino que está dentro do carro, cara A gente foi lá no carro Alguém surprestou um menino, alguém colocou ele lá no carro Deve ser a WDAP que fez isso Na minha opinião pode ser a MED que fez isso, cara Se você for olhar no anime, cara É, a MED captura o menino no carro, cara Então, foi aí Eu acho que foi a MED que jogou o menino no carro, cara Então, a MED que fez isso, cara MED mandou o Freud para a água Deixar ninguém beber Deve ser por causa da MED Ai, 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 ai Você não é o Len Freud, né? Você está bem? Obrigado Temos que tirar meu pai do lado da WDAP Sabíamos Ok, deixa com a gente Meu pai usa esse programa no trabalho Talvez ajude Tenho obtido o inglês Valeu Digam pra ele Que eu estou bem E que eu não sei Certo Vamos lá É, aparecim É porque a gente mandou a mensagem para o pai do Freud Ué, velho Não me entende Por favor, ajude o meu pai E a gente vai ter que A gente vai ter que Falar com o pai do Pai daquele moleque Os dois se chamam Freud, eu buguei, cara Gostaria de uma Acho que o parágrafo Assim Bem, o nome daquele menino é Tory, cara Não, Freud Freud ou pai Não, o sobrenome do moleque é É Freud, né? O nome dele deve ser Tory, Freud O nome dele, né? Nem usou Um pouco de coisa Então, quem Quem sequestrou aquele menino Foi a Mad, cara Quem viu o anime vai saber Quem não viu, tá lascado Não vai entender muito Tô aqui pra salvar o mundo Tô nem se eu sou NetBattle Ou não Tô nem se eu sou NetLutador Não Tô aqui pra salvar o mundo Tô nem se eu sou NetBattle Tô nem se eu sou NetBattle Tô nem se eu sou NetBattle A gente deve tá pra aqui, cara Por toda hora eu passo essa história rápido, cara Meu Deus, velho Ele não pode ouvir Nem vou consertar o programa da bomba Não quero lutar com o Freud Mas não tenho escolha Ele queria avisar o Freud Mas ele vai ter que lutar com ele Ele deve ter um NAB E quem é esse NAB? Adivinha ele Não vou dar um esfriador de água Conectar Mega Man Acesso Será que eu vou ter que me conectar aqui? Pô, tudo de novo, cara Meu Deus, mano Será que o jogo Quer que a gente faz isso mesmo, cara? É, cara Eu vou finalizando o vídeo por aqui No próximo vídeo vamos enfrentar o Freud, né? Então Até o próximo vídeo Fui